É nesta sala que está nascendo a Macaé dos próximos 200 anos. Mas para a Macaé receber o maior projeto urbanístico de sua história, a Prefeitura fez muita coisa. Fez bem, só não contou. O melhor hospital público da região, o pronto-socorro infantil, trouxe a UPA 24 horas, criou a cidade universitária, 33 escolas em tempo integral, nenhuma criança está fora da escola e ainda recebe uniforme, transporte e a melhor merenda do Brasil. Tem a segunda maior rede hoteleira do estado, o maior centro de convenções fora da capital e o Moacirzão, um dos três melhores estádios de futebol do Rio de Janeiro. A Prefeitura fez tudo isso e muito mais. Mas isso eu te conto depois. Prefeitura de Macaé, futuro com qualidade de vida.